Eu não consigo ficar recado, eu tenho que ficar recado. Deus dizia que era bom, irmãos, que mesmo em meio à situação ruim, ele bota a atenção nas bolas, para andar junto contigo. Lá em São Paulo, por exemplo, botou enfermeiros e médicos, eu tenho uma, nessa mesma perna aqui, eles queriam, eu estou com essa joelheira até hoje, eles queriam botar essa perna que estourou uma artéria. E se alguém conhece alguma coisa, eu sabia que a artéria é uma das veias principais do corpo. Estourou a artéria, está tancada, e cheguei lá no dia, num dia que vai ser de frente, um médico de plantão, que é a experiência de ser artéria. Deus é bom demais. Ele ligou a artéria até 24 horas, sabe a perna começar a funcionar. E daí meu pai assinou uma autorização, uma atriz de amputar a perna, e no outro dia a médica disse que ele não precisou, mesmo que eu coma, eu me coma, a médica disse que o filho não vai ganhar. A perna dele começou a irrigar de novo, e voltou a ter um batimento, um calcanário, um beijo, e voltou, e todo esse tempo eu tive coma. Eu tenho certeza, uma coisa, que a grecia espiritual, satanás com louvoridade, até porque a grecia me deu com eu, querendo me levar para o inferno. E Deus, usando o direito da carne do mundo, voltava os perguntos de Deus, e voltava a ser, que eu falei para as pessoas, não é que isso não é sobeiro. Eu não quero ser o crente que eu era antes, eu quero ser melhor, porque se eu vou dar 5 anos, eu vou cair de novo. Eu quero ser melhor, eu quero trazer mais para Deus, eu quero trazer mais para o próximo. Pode continuar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é digno de glória, louvor e atração. E assim, foi, foi passando os dias, e eu fui melhorando. Pastor Cid, que ele é pastor, que ele é dito da minha esposa, ia lá louvar, ia lá, vamos lá, que Deus é contigo, dando força, e eu nem estava na cama. Agradeço a vida da irmã, que eu também conheço ela ali, foi ela que doou a cama para mim. Foi, né, irmã? Como é que é teu nome, irmão? Patrícia, irmã Patrícia, doou a cama, estava lá a cama, lá, pegou e doou para mim. Pessoas que nunca ouviam, eu vi ela a primeira vez hoje. Mas Deus é bom, muito mais. Ele usa pessoas, só que acreditam lá, para estar discutindo, com o vento ruim. Aleluia. Minha senhora, minha tia, aí, não sabe a felicidade, que eu fiquei, irmão, quando eu subi nessa cadena de rodas. Por isso que eu digo, eu subi com a cadena de rodas, tudo é coitadinho, não sabe a felicidade, porque eu estava no lugar, eu estava em uma cama, que eu achei que nunca mais, eu ia sair. Quando eu cheguei, na cadena de rodas, eu disse, graças a Deus, que eu vou sair dessa cama, depois de cinco meses, deitado, numa única posição, por causa daqueles férios, não deixavam me virar, né, que estava com a bolsa ali, meu sogro e meu irmão, levando para me dar um passeio, na rua. E aí, depois de eu andava de cadeira de rodas, tudo de novo, voltei partando de novo, porque eu fui fazer a cirurgia da ureca, fazer a ligação da ureca, pastor, todos falam, que, todos os médicos que eu consultei falaram, que eu ia ter que fazer uma cirurgia, e uma res cirurgia, porque dificilmente, eles conseguem, a, a, a fazer a, a ligação e ficar bom, na primeira, porque é, é um campo muito, muito sensível, e para a glória de Deus, fiz na primeira, glória a Deus, e já voltei, já pude tirar, 15 dias depois da bolsa, voltei, a caminhar, glória a Deus, louvado, meu pai também, lá, homem de fé, que não me abandonou, nenhum momento, né, meu pai já é, mais velho assim, tem que ficar nos hospitais, quem já chegou no hospital, sabe que não tem, conforto, é acertado na cadeira, um mês, dois meses, dormindo na cadeira, aí foi o primeiro dia, a minha madrinha, minha tia, que também, até hoje, que me abandonou, ainda vai, que consulha comigo, tá comigo todos os dias, perguntando como eu tô, meu primeiro, meu primeiro dia, que eu saí na rua, pra dar uma caminhadinha, depois de seis meses, sete meses, que eu saía na rua, sozinho, assim, e aí foi meu aniversário, dia 20 de novembro, de 2013, que eu já tava melhor, mas tava de cadeira de roda, ainda com meus filhos, né, glorificando o nome, do nosso Deus, e, e a minha vida, foi voltando ao normal, dia após dia, tanto que os médicos, diziam que não ia acontecer, eu ia lá, onde eu não acredito, agora eu tive uma nova, uma nova notícia, semana passada, eu tô em consulta, eu fui lá, o médico terminou, cara, não sei como é que ele tá, caminhando, o médico, perguntou pra mim, se eu acreditava em Deus, o médico, tu acredita em Deus, eu falo, eu não sei tudo, ele veio assim, porque não foi a medicina, que te colocou de pé, quando Deus faz, irmão, quando é que o homem, ele tem significado, não tem, ele, o médico, isso pra mim, tu tá caminhando, e eu disse, ele disse, por esse problema no joelho, que eu tenho assim, que desloque, ele vem assim, a medicina hoje, semana passada, a medicina hoje, ele só vai, te pionar, porque eles não tem condição, de deixar melhor, do que o homem, Deus, falou, acabou, eu sei, que ele, médico, pelos assuntos dele, ele não vai precisar de nada, eu disse, eu sei, que quem te colocou, de pé, foi Deus, porque irmãos, eu quebrei, a minha bacia, em quatro lugares, eu quebrei a próstata, olha a pancada, a próstata não vem no corpo, eu quebrei a próstata, rompi a uretra, e eu quebrei o osso da coluna, e quebrei, a bacia, perto da, da minha curva, tudo irmãos, pra mim caminhar, tudo, pra mim, pela cadeia de óleo, tudo, pra mim morrer, mas Deus, esteve lá comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a matriz ali, saiu no hospital, a minha irmã, que está aqui hoje, ela tirou a foto lá, essa é a minha perna, eles não viram, no momento do acidente, eles não viram que tinham machucado, com a minha perna, e eles desceram a perna toda, da virilha até o pé, e ele começou a podrecer, uma parte da minha perna, porque tinham machucado, tremendo, e ficou abafado, então, depois dos dias, que eu estava lá, começou a podrecer, e ficava um cheiro ruim, e na boca da sombra, eles viram, e eu, e eu, e o próximo, eu vou tirar o pedaço, que estava podre, e depois que eu venho pra casa, começou, a vir carne, somas, que, quando eu estava lá, o médico falou pra mim, que quando eu chegasse pra Mandaí, eu procurasse o médico de cirurgião clássico, pra fazer o enxergo, porque entrava a mão toda, da enfermeira pra dentro, pra mexer, ela pegava, a, a luva, e eu enxergava a mão, porque ficava toda dentro da minha perna, e veio a carne, eu não precisei fazer enxergo, fechou a minha perna, e muitas vezes, os médicos que foram lá, falaram pra mim, que poderiam voltar a apodercer, até fechar, e glória, no nome de Deus, nunca, veio a carne, fechou, depois o cicatriz, não teve conflitação nenhuma, foi ficando uma cicatriz diminuindo, cada vez mais, eu não pude botar platina, na minha perna, por isso que eu, tá mais atrasada um pouco, o processo de eu caminhar, porque eu tinha que ter colocado platina, e por causa desse problema da perna, eu não pude botar, porque eu tava com início de uma infecção generalizada, na perna, mas eu cia, então a platina poderia, ocasionar uma infecção generalizada, e eu perder a perna, então eu coloquei o fixador, e não pude, colocar platina, por isso que demorou mais, a minha recuperação, ele também é o primeiro, e eu quebrei as partes de cima, eu quebrei a clavícula, eu quebrei duas escapas, quebrei a pistela, quebrei os dois, a tíbia e a víbola, e tive um clicado na bacia também. Amado, Deus é fiel, Deus é fiel, nós não podemos, em nenhum momento, às vezes, a gente pensar, as cicatrizes, esse cara, olha como ficou a minha perna, isso é aqui, agora, isso é agora, mas alguns dias eu tirei essa foto, de como tá agora, vocês lembram do buraco lá, como tá? e eu travava um rodinho na enfermeira. Esse foi o corte da minha cabeça, tive um escalco parcial do corpo, foram 48 pontos, se não me engano, a tíbia e o meu fôde, ele trabalha, se não me dá pra mim, quantos pontos eu tinha levado. Ali foi a outra foto, a minha mãe tirou o bem, quando eu tava lá no hospital, em São Paulo, eu rapei, foi rapada toda essa parte da minha cabeça, e ali foi o fixador, que eu fiquei. Amar, quando eu vim de lá, o médico falou pra mim, que era de 4 a 6 meses, e eu tive que ficar 8 meses, com o fixador, porque tem uma semana aqui, que me conhece, sabe, eu já tinha quebrado essa perna, há uns 6 anos atrás, e não foi bom, não fiz isso na terapia, né, a gente é negligente, a saúde, depois que eu reclamava pra Deus, mas eu não fiz a terapia, voltei a caminhar, e há um ano mais ou menos atrás, antes do acidente, eu, eu não tinha que fazer, não lembro, eu nuncava, porque eu tava com uma inflamação, com o perdão de acus, por não ter feito, fiz a terapia, depois de ter quebrado a perna, me segui caminhando, e aí no acidente, eu quebrei, a mesma perna, então na verdade, ela foi meio treinada, né, mas ele foi colocado no lugar, né, esse foi o aniversário dele, a gente fez uma surpresa, ele andava no andador, né, e ele tava na cadeira de roda, fizemos uma surpresa, ficava mensagem pra ele, isso foi quando ele tava no príncipe, ele mandou, porque ele falou isso pra mim, e eu estava bem inchada, dá pra perceber, então, muito medicamento, isso é, ali aparece o pote, né, uma faixa da minha perna, essa minha amiga que foi, que cuidou de mim, foi uma perreira, não sei se ela cai hoje, eu convidei, não sei se ela pode ir, mas, essa, essa amiga ali, ela me dava banho, todos os dias, ela fez os meus prativos, eu nunca imaginei que eu fosse precisar de alguém pra fazer isso, né, e eu fiquei em cima da cama, e ela dando banho em mim, todos os dias, fazendo os meus prativos, cuidar, um amor enorme por mim, madrugada, sem dormir, cuidando de mim, cuidando do março, né, deva por amar os seus habitantes, deva por sua família, porque é o momento mais difícil, que você vai colher, aquilo que você plantar, na vida dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus irmãos, isso foi depois que eu tirei o fixador, como ficou, os furos da minha perna, ficou assim, agora, passou a marquinha, ali foi, acho que uma semana depois, tinha uma filhinha da minha ali, e foi fechando, pra glória de Deus, essa foto, foi quando a gente, no aniversário dele, que eu já estava conseguindo, ficar de pé, eu não conseguia nem, ficar sentada, pra ficar sentada, tinha que alguém me apoiar, pra levantar, tinha que duas ou três, ajudar, porque a massa, tanto, deixa a gente, muito debilitada, aí foi o primeiro, a primeira ideia, que a gente conseguiu, ir a ele, eu já suportava um pouco mais, ficar sentada, para ele também, aguardar um pouco mais, se sentar, mas era bastante doido, entramos na igreja, ela era na nossa igreja, nasceu em movimento, a minha sogra também, foi uma guerreira, e saiu do nosso lado, Glória a Deus, olha que o que Jesus, Glória a Deus, a minha filha, que ela está entrando ali, a minha filha não, como o Marcio falou, ela não teve, as sérias, ela ficou, as sérias todas dela, teve só um anúncio, lá na rua, ela entrava no Facebook, e dizia mãe, as minhas colegas estão na praia, mãe, as minhas colegas estão no parque, mãe, as minhas colegas estão no rio, e ela está lá, trancada com a gente, cuidando, dando banho, o pai, dando banho em mim, ela não conseguia, colocar com o Mário, para eu fazer as necessidades, então era ela, que colocava, ela colocava para mim, ela tirava, ela me ajudava a limpar, essa foto foi tirada agora, para nós, meses e pouco, que a gente foi passear, lá no Mundo da Burrus, e a gente tirou para colocar, como a gente está hoje, depois de tudo isso, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra, e depois eu vou estar passando, para o Márcio, convido vocês a se ficar, ficar de pé, e a minha palavra, meu pedanômico, versículo 4, capítulo 31, Como eu falei para vocês, amados, a minha filha sofreu bastante, eu creio que tudo isso, que a gente passou, não foi necessário, foi necessário para mim, para o Márcio, para os meus filhos, foi sacrifício, foi, foi doloroso, sofremos muito, mas eu não me esqueço, de quando eu estava lá na cama, os momentos que a gente passou junto, que ela, o meu esposo, chorava de dor, a gente colocou na porta, para abafar o som, para as crianças, não escutar o sofrimento, e a dor dele, e eu entro nela, pegou o somzinho dela, e eu lá para o meu criado, o meu avô, e ela falou, eu quero falar, mãe,